Em Noites de Lua E se aquece corpo a corpo, mão a mão E a sambona choradeira faz doer com a saudade Minhas vontades se misturam com você O vai e vem, toque a glória, o que ela rela E a gente se desmantela suadinho de prazer E o vento chega apressadinho e apaga a lamparinha Essa menina faz meu corpo estremecer Faz casas e bocas no grude o suor Bola o seu corpo e se mistura com o pó Você se encaixa, me encaixa em sua cintura E a gente vai à loucura, noite inteira no forró Você se encaixa, me encaixa em sua cintura E a gente vai à loucura, noite inteira no forró Música Em Noites de Lua Em Noites de Lua, lá no meu sertão Tem violeta, tem sanfona e violão A gente pula, a gente dança, a gente mexe E se encaixa, corpo a corpo, mão a mão E a sanfona choradeira faz dueto com a saudade Minhas vontades se misturam com você O vai e vem, toque a glória, o que ela rela E a gente se desmantela suadinho de prazer E o vento chega apressadinho e apaga a louparinha Essa menina faz meu corpo estremecer Faz casas e bocas no grude o suor Bola o seu corpo e se mistura com o pó Você se encaixa, me encaixa em sua cintura E a gente vai à loucura, noite inteira no forró Você se encaixa, me encaixa em sua cintura E a gente vai à loucura, noite inteira no forró